A novinha está na área, empinando o rabetão, empinando o rabetão É o TikTok da novinha, a novinha está na área Empinando o rabetão, empinando o segundão É o TikTok da novinha, a novinha está na área Empinando o rabetão, empinando o segundão É o TikTok da novinha, a novinha está na área Empinando o rabetão, empinando o segundão Faça um piques por favor, pra encontrar o seu amor É o TikTok da novinha, a novinha está na área Lança a rede por favor, a rede foi lançada E o poxa é você, é o TikTok da novinha, a novinha vai descendo, vai descendo até o chão Empinando o rabetão, empinando o rabetão As novinha vai descendo, vai descendo até o chão Empinando o rabetão, é o novinha Até o tão Esse rapaz é um sucesso, é só gravar o CD e correr pro abraço Sucesso em Playboy, empinando o rabetão Empinando o rabetão, setador, tiktok da novinha Tiktok da novinha, essa música aí vai ser sucesso, se Deus quiser Porque a música, as pessoas novas, vai acessar, vai compartilhar e vai dar certo Playboy, gostei de ver novamente com o Bentinho Acho que a dupla de vocês é boa, viu? Eu gosto, eu gosto, foi sucesso do passado e pode ser de novo Chega lá se Deus quiser, tem que ter um bom de mente Um dia a gente chega lá, tudo por Deus dá certo Certinho E depois eu vou voltar com a música da Sofrença Da Sofrença, daqui a pouquinho, já já É doleço, então Tá bom, então vamos lá, daqui a pouquinho Por que você tá deixando o bigode? Tá querendo ser do raio também, não é possível? Não, o bigode é que eu humildemente eu espelho aquelas pessoas antigas Ah, o bigodão Bigodão, né, que antigamente Então se o cara chegar e falar, bigodão, mano, aí você já fica todo facendo Eu fico, eu fico medo, eu fico medo O primeiro foi do Edivaldo Gomes, que eu vi quando ele começou a dançar É muito bom, eu tava apinando o rabetão de Edivaldo Gomes É, também, continuo só Apinando o rabetão só O Edivaldo Gomes é um bocado bacana Aí o sano, o sano falou que queria pra ele apinar o rabetão também Eu não sei dançar não, rapaz, eu não sei não Playboy Bom dia, Edmete Valeu Vou voltar com a Sofrença depois Já já você volta aqui, Bentinho, valeu, obrigado por enquanto, ó Vamos fazer o seguinte, isso, pode ir, Playboy Sem problema, pode passar na frente, não dá nada não